A missão do que é se colocar dentro das mãos, nós reconhecemos a necessidade como pais de trazer a ti, pois da tua parte vem toda a boalhada, todo o dom perfeito, vem descendo o pai das luzes onde uma variação nem sobre mudança, vem sobre a vida desta criança, que ela cresça em graça e sabedoria diante de ti e dos homens, que diante desta geração, o seu testemunho, o seu andar contigo, o amor por ti, pela tua palavra, possa ser de tal maneira que muitos vêm para te conhecer através da vida e da caminhada desta criança, que um dia vai ser uma jovem, vai ser uma mulher e que te cima todo dia de sua vida até o seu corpo. Nós abençoamos a vida dela, nós abençoamos a sua família, nós te glorificamos, te agradecemos e nós choramos em nome de Jesus. Amém.